A casa de um ladrão caiu ontem no final da noite, ele arrombou uma loja no centro de Franca e invadiu o local, mas acabou detido pela Guarda Civil Municipal. Eu vou ao vivo agora com o Rafael Ribeiro, tem mais detalhes. Ribeiro, a informação é que esse criminoso foi flagrado pelas câmeras de segurança que já estão em funcionamento e são monitoradas pelo pessoal competente da Guarda Municipal, né Ribeiro? É isso mesmo, viu Valentim? Graças a essas câmeras, são 56 câmeras espalhadas em pontos específicos de Franca, principalmente aqui na região central, que flagraram a ação desse bandido. Antes de a gente acompanhar essas imagens, Valentim, que nós obtivemos junto à Guarda Civil Municipal, foi aquele portão ali, ó, que o bandido ele ficou quase 10 minutos tentando arrombar. Na verdade, dois criminosos, né? Um passa primeiro ali pelas imagens, a gente consegue observar que ele passa, faz um monitoramento e aí ele sai, na sequência vem um outro bandido já com algumas ferramentas e fica ali forçando. É uma porta bem reforçada, uma porta de ferro, Valentim. Mas esse bandido, ele ficou, como eu disse, cerca de 10 minutos ali tentando estourar essa porta e conseguiu, viu Valentim? E tudo isso foi flagrado por uma das câmeras de monitoramento que fica bem aqui na Praça Barão. A gente consegue observar pelas imagens desta câmera que o pessoal que estava fazendo o monitoramento ali, essas câmeras, elas são monitoradas 24 horas por dia. Os guardas municipais, eles fazem um revezamento ali a cada 8 horas para poder monitorar. São os olhos ali nos principais pontos aqui da cidade. E eles foram observando a movimentação, né? A ação desse bandido e deslocaram a equipe para cá. E assim que esse criminoso saía da loja, ele foi abordado pelos guardas civis. Eu estou aqui com o inspetor Fernandes, que vai dar mais detalhe. Fernandes, é nesse momento que a gente vê a importância dessas câmeras, né? Que flagraram a ação desse bandido. Como que foi a atuação da guarda municipal nesse caso? Sim, com certeza. Boa tarde a todos aí. A guarda civil, 24 horas monitorando a nossa central de monitoramento e foi possível flagrar no momento que o elemento fazia o arrombamento na porta do comércio aqui. Imediatamente, deslocamos duas viaturas e conseguimos flagrar ele saindo do estabelecimento. Foi conduzido a CPJ, não havia feito furto ainda, então vai responder por tentativa de furto. Ele estava até com algumas ferramentas que ele usou na tentativa dessa... tentativa não, né? Ele conseguiu arrombar, mas não chegou a levar nada. Sim, não chegou a levar nada, não furtou nada, mas conseguimos flagrar. Inclusive com as imagens das câmeras dá pra ver bem o momento em que ficou tentando por vários minutos o arrombamento do prédio. conseguimos flagrar, conduzindo até a CPJ e foi aprendendo algumas ferramentas utilizadas para o arrombamento do comércio. O que chama a atenção é a qualidade dessas imagens, né, Fernandes? E isso também ajuda muito, não só na questão da identificação desses bandidos, mas até quando há algum veículo envolvido na prática criminosa, né? Sim, recentemente agora conseguimos identificar um veículo que tinha envolvido num roubo no bairro São Joaquim e através das imagens das nossas câmeras conseguimos identificar, inclusive emplacamento do veículo que participou dessa ação. Uma importante ferramenta no combate à criminalidade, não só aqui na área central, mas em vários outros pontos aqui de Franca, né? Sim, a nossa central foi criada com base na questão do trânsito também, vai ajudar muito na questão do trânsito, a questão dos alagamentos com os corpos, conseguir visualizar através das câmeras quando o corpo está enchendo, na questão de segurança também. Aqui, desde que quando essas câmeras foram instaladas, existem outros flagrantes, vocês conseguiram coibir, não só vocês, mas claro também com o apoio da Polícia Militar, outras ações criminosas? Sim, tem coisas que a gente não pode divulgar ainda, que vão passar para as Polícias Militárias e Civil, mas tem algumas ações que já fizemos já, essa foi uma delas, recentemente conseguimos flagrar um elemento na Ademar de Barros também, em atitude suspeita, a nossa viatura também abordou, foi encontrado com ele vários documentos de outras pessoas, foi conduzido para a CPJ também, aqueles documentos haviam sido furtados, e essa pessoa já havia feito até saques. Não foi preso porque não configurou que foi ele que fez os saques, mas foi mais um caso que a gente conseguiu verificar através das câmeras. E o alcance dessas câmeras também é o que impressiona, né, Fernando? Sim, o alcance dela é muito bom, as imagens ficam boas, dá para a gente voltar as imagens e ver realmente o que foi feito, dá para dar zoom, quer dizer, uma câmara, um equipamento muito bom para combate à criminalidade e outras situações. Tá certo, Fernando, obrigado pelas informações. Tá aí, Valentim, é mais um comerciante, né, que seria vítima desses criminosos que agem aqui na área central, principalmente à noite, durante a madrugada, mas esse crime foi evitado, apesar dele ter conseguido estourar ali a porta, mas não levou nada porque foi flagrado pelas câmeras. Foi aquela câmera ali, ó, vou pedir para o Jacir Ares mostrar, foi aquela câmera, a de número 50, que flagrou a ação desse bandido que tentou praticar essa ação criminosa, mas foi frustrado aí pela guarda municipal. Inclusive ontem à noite, o nosso repórter, o Cássio Freires, ele acompanhou toda essa movimentação. Vamos ver a reportagem. Final da noite, a nossa equipe acompanha uma ocorrência da GCM, a Guarda Civil Municipal, aqui no calçadão da Rua Marechal Deodoro, no centro da cidade de Franca. Marcelo Lima já mostra para nós a movimentação dos guardas civis, eles que evitaram o furto em uma loja. Segundo as informações, através das câmeras de monitoramento que ficam aqui no centro da cidade, os guardas civis perceberam que um homem estava invadindo essa loja. Inclusive o Marcelo Lima vai mostrando aqui para nós, o cadeado chegou a ser destruído, arrombado. Ele entrou aqui nessa loja, os guardas civis vieram rapidamente aqui para o centro da cidade, fizeram um cerco, e na hora que o bandido percebeu as viaturas, ele saiu correndo aqui pelo calçadão e acabou sendo detido. E com isso, a GCM, a Guarda Civil Municipal, acabou evitando esse furto nesse estabelecimento comercial. A gente vai tentar conversar aqui com esse ladrão que tentou furtar essa loja, mas a casa dele caiu. O que aconteceu aí? Você invadiu a loja? Não quer falar nada? Você é de Franca, da região? Andando é você. Você foi falagrado por câmeras, não quer falar nada não? Não quer se defender? Nesse momento, o ladrão está sendo conduzido para a CPJ, a Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência será registrada. Os outros guardas civis estão aqui pelo local, eles que estão tentando identificar o proprietário dessa loja para passar as informações para ele. Agora, o cadeado está arrombado, a porta também, o proprietário terá que fazer uma manutenção ou trazer um segurança para ficar aqui no restante da noite e até de madrugada para evitar outras invasões. A câmera de monitoramento que evitou o furto é bem essa daqui que o Marcelo Lima mostra para nós. Outras foram instaladas em várias regiões da cidade e essa aqui no calçadão da Rua Marechal Deodoro ajudou no trabalho da Guarda Civil Municipal, a GCM, portanto, evitando que esse ladrão levasse alguns objetos da loja. Outras invasões já foram registradas aqui no centro da cidade, mas a GCM e também a Polícia Militar, junto com os vigilantes noturnos, estão atentos para evitar ações de ladrões. Com imagens de Marcelo Lima, Cássio Freires de Franca. Tá aí, Cássio, muito obrigado. Você vê, na hora que a casa cai, o cara abaixa a cabeça, né? Eu não quero nada, é você, não sei o quê. Na hora que a casa... Agora, se ele está no comando da situação, é o que eu falo sempre, né? Muita gente fala, ai, que dó, tadinho, né? Morador de rua, nossa, vítima da sociedade. Gente, o sol nasce para todo mundo, tá? Eu sempre falo aqui, se você não pegar, não levantar de manhã para trabalhar, se eu não bater meu cartão para trabalhar, se a gente não fizer a nossa parte, não cai na conta, né? Dinheiro não cai do céu. Nosso trabalho, né, remunerado, ele tem que levantar, tem que trabalhar, porque aí o picareta desse aqui, ó, ele vai lá, ele vai mexer na loja do cara que trabalha o dia inteiro, né? E ele tenta invadir para pegar os produtos para trocar ou para vender a troco de droga, né? Isso é o pior de tudo. Só que tem um detalhe, né? O pior é que chega na delegacia e aí, como? Olha como que é, como são as coisas, né? Como a guarda civil conseguiu pegá-lo antes dele sair da loja com os produtos furtados, ele não responde pelo furto, ele responde pela tentativa de furto, o que é mais fraco ainda dentro do Código Penal. Ou seja, quando ele furta, ele já não fica preso. Quando ele tenta furtar, né, eu acho que, ó, nem para o Chilindró não vai. Chega na delegacia, fica ali um pouquinho no canto, toca o pianinho e já volta para a rua rapidão para tentar ver se ele consegue, hoje, né, furtar. Mas isso não vem ao caso agora, eu quero colocar as imagens do circuito de segurança mais uma vez e ressaltar e exaltar o trabalho realizado pela Guarda Civil Municipal, tá? Isso é muito importante, é um monitoramento 24 horas, a imagem é excelente, se tiver o circuito aí que o Rafael Ribeiro mostrou, tá vendo, ó, olha a qualidade dessa imagem. Isso durante a noite, né? Durante a madrugada, olha o cara andando, ele vai ali, você pega todos os detalhes, dá para ver o rosto, dá para ver a roupa, né? Dá para perceber que existe uma movimentação no calçadão, e aí os guardas civis atentos, né, durante a madrugada, perceberam que havia algo de errado, e aí o picareto, olha só a qualidade, hein? A câmera aproxima, dá o zoom e são dezenas de câmeras, né, espalhadas em vários pontos da cidade que podem ajudar esse trabalho de patrulhamento e já está funcionando. Está vendo o cara ali, passa com a roupa da empresa de limpeza, não vou citar o nome, da empresa de limpeza, pronto, né? Passa ali, ele faz de conta que o ladrão não está acontecendo nada, né? Passa abatido, nem para chamar a polícia, o cara não quer se envolver, mas pelo menos, está vendo como que falta, né? Às vezes, humanidade, né? O cara passou do lado do ladrão, dá a volta ali, foi embora, ó, polícia, tem um cara, como se tivesse nada, né? Não é a loja, não é a casa dele, né? Que pena, não, que pena, né? Que o senhor poderia denunciar, pelo menos, ali, vai dar a volta, não precisa pegar o ladrão para o pescoço, não, né? Mas dá a volta, chama a polícia, o 9-0. Parabéns à Guarda Municipal pelo ocorrência e obrigado à Prefeitura por divulgar esse trabalho aqui no Balanço Geral. Aí sim faz sentido, né? Não adianta vocês não divulgarem, porque daí não adianta nada, né?